Atualmente, a terapia aquática tem trazido benefícios para os pacientes que a utilizam. Por isso, tem sido utilizadas para melhorar os programas de terapia física tradicional desde os anos de 1990. É a maior ferramenta para as pessoas com qualquer tipo de descapacitação, já que aumenta a circulação, melhora o ritmo cardíaco, desenvolve a capacidade de movimento, diminui a pressão arterial e aperfeiçoa o funcionamento do sistema digestivo, entre muitos benefícios mais. É ideal para a reabilitação neurológica. Neste momento, nós estamos tendo aqui uma atividade de natação, só que a piscina é aquecida e na hidroterapia, que é feita pelos fisioterapeutas, a gente vê também uma grande evolução. Por quê? A água aquecida, o meio líquido, ele oferece mais mobilidade para o paciente, e ajuda muito na recuperação e desenvolver movimentos que na fisioterapia convencional isso não acontece. A natação, feita pelos profissionais da educação física, também ajuda muito nessa liberação do corpo, nos movimentos, sem contar que é tanto bom para o físico como para a mente também. Devido às propriedades físicas da água, a menor sobrecarga sobre as articulações, e também pode ser mais fácil andar e realizar os movimentos. No entanto, dependendo do equipamento utilizado e da técnica empregada, é possível fortalecer os músculos, melhorar o equilíbrio, a coordenação, o condicionamento da postura, e pode ser praticada por qualquer pessoa. Como a natação é um esporte que ele trabalha o corpo no todo, trabalha o sistema respiratório, então ele é muito indicado para a reabilitação de pacientes, para a melhora da qualidade de vida deles. A natação por si só já é um meio que traz prazer, a criança gosta de fazer, por ser um meio aquático. E ele é indicado porque fortalece o sistema cardipulmonar, desenvolve todas as habilidades motoras, e a criança faz esse desenvolvimento sem muito perceber que está fazendo uma atividade física, faz mais por lazer. E aí o profissional sabe quais os benefícios tirar dali. O Centro Educacional de Rolinho de Moura sempre precisa de voluntários e doações, pois é uma instituição sem fins lucrativos. As pessoas podem se dirigir aqui na rua Tocantins, 5884, bairro Boa Esperança, próximo ao Corpo de Bombeiro. Nós estamos aqui todos os dias da semana, vem, a gente recebe, apresenta o CER, se quiser, no caso, ver o trabalho de perto, conferir, né? E também tem outras formas de doar, ou pelo tempo, ou por algum alimento, ou por questão financeira, né? Igual você falou. Então, assim, a gente tem... Só que agradecer a população de Rolinho de Moura, todas as campanhas que a gente tem promovido. A população tem feito a sua doação, tem participado muito ativamente, e a gente pede, se alguém quer conhecer mais, que venha até aqui.